Fala pessoal, beleza? Franz Rezende, mais um vídeo aqui ó, assentamento do Arcade. Pessoal, o Arcade é uma cerâmica retificada de grande formato. Pra assentar o Arcade, pessoal, nós temos que seguir o passo a passo do assentamento de grandes formatos e nós usamos os niveladores de piso pra fazer o travamento das peças. Só que quando a gente trabalha com o nivelador de piso em cerâmicas retificadas, tem certos cuidados que eu vou passar pra você agora. E a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é umedecer a parede pra aumentar a aderência da argamassa. Depois passar a argamassa com a desempenadeira de 10mm, fazer a remoção aí do excesso nas bordas, colocar os niveladores de piso já, os clips, e seguindo a seta, conforme o fabricante indica, pessoal, fazer a aplicação da argamassa na peça primeiro, tirando aquele pozinho da cerâmica, depois fazendo a aplicação da argamassa com a mesma desempenadeira e no mesmo sentido da argamassa que foi aplicada na parede. Dessa forma, quando você fizer a colocação e o ajuste com o arraste, você vai conseguir uma computação bem legal. Agora, usando aí a nossa ventosa por bomba vácuo, ferramenta super segura aí pra trabalhar com grandes formatos, colocamos a peça no lugar e fazemos o arraste, deixamos ela ligeiramente fora de posição, arrastamos, depois a gente vem com a compactação com o martelo vibratório, pode ser com o martelo de borracha também, vamos colocar ali as cruzetas de 2mm e as cunhas nos niveladores de 1mm. Frans, por que nós colocamos cruzetas de 2mm e nivelador de 1mm? Quando você trabalha com a cruzeta mais larga ou de uma milimetragem maior do que o espaçador, o espaçador trabalha folgado. Dessa forma, quando você for fazer a remoção, ele não vai ficar travado, não vai dificultar na hora de remover e principalmente, pessoal, na hora que você for retirar, você não vai correr o risco de lascar a borda da peça retificada. Nesse caso aqui, o arcade é uma cerâmica retificada, então pode acontecer na hora de você tentar tirar o nivelador de piso, de lascar a borda se ele estiver travado, principalmente quando pega a argamassa ali na borda do clipe. Mas como a gente está fazendo o espaçamento mais largo com a cruzeta no nivelador, quando nós vamos fazer a remoção, aí o nivelador trabalhando mais folgado, ele não vai ter nenhum problema na hora da retirada. Pessoal, estamos terminando o processo todo da parede com todas as técnicas de aplicação de grandes formatos que nós falamos nas palestras da Helena Porcelanatos Brasil afora. Essas técnicas servem tanto para porcelanato como para cerâmicas retificadas. E como vocês podem ver aí, quando você trabalha com o nivelador mais folgado, todos os clips saem facilmente e você tem esse resultado final. Viu aí pessoal, trabalhar com cerâmicas retificadas tem uns macetes importantes que você, pedreiro azulejista, precisa entender, principalmente na hora de usar o nivelador, na hora de quebrar ali para não lascar as bordas das peças. Se você gostou desse vídeo pessoal, compartilha aí com seus amigos, grupo de WhatsApp, manda para todo mundo dica valiosa como essa aí, parceria do azulejista com o grupo Sedasa. É muito importante disseminar essa informação aí o máximo possível para os nossos companheiros, amigos azulejistas, pedreiros e profissionais da construção. Vou falando por aqui, mas antes de mais nada pessoal, vocês já perceberam que essa parede já está rejuntada, certo? No próximo vídeo eu vou trazer dicas de rejuntamento com rejunte acrílico e principalmente uma dica extra sobre limpeza daquele resíduo da resina que fica no finalzinho. Você não pode perder, te aguardo no próximo vídeo.